Olá amigos telespectadores da TV Iracema Estamos aqui na CE-138 Que liga Alto Santo, a cidade de Iracema E viemos hoje aqui gente, para contar um pouco da realidade de muitos brasileiros Muitos cidadãos que vivem desempregados Por falta de trabalho, não tem uma condição financeira Para ter uma moradia digna Para viver, vamos dizer, bem com a sua família E hoje a gente veio aqui, próximo ao cruzeiro aqui do Ema Na casa do nosso amigo Gil E eu quero que vocês vejam a realidade de muitos brasileiros Eu, particularmente, acredito que não era mais para existir Não só em Iracema, mas em nenhum lugar do mundo Casas daquele tipo ali, Alisson, mostra no fundo Casas ainda de taipa, feitas no barro, na mão bruta E eu acho que nós temos que ver Que o Brasil é um país que tem muitas riquezas É um país que, infelizmente, governado por alguns Que não sabe a necessidade Não sabe a realidade de muitos brasileiros Principalmente nordestinos Cidadãos de bens, trabalhador E o nosso intuito aqui Para visitar a casa do nosso amigo Gil Que mora aqui no distrito Ema É um quadro de solidariedade do nosso programa Que a gente vem fazendo campanhas ao longo desses anos E a gente vem ajudando algumas pessoas Sabemos que existem muitas pessoas de bom coração Pessoas que têm condições de ajudar e que ajudam Nós temos anjos nesse mundo afora Que quando vê uma situação dessa Se disponibiliza, tira do bolso, ajuda E como diz Jesus, como diz na Bíblia Ajudai e não olhais a quem E a história desse pai de família Vocês vão saber agora um pouquinho E o nosso intuito, gente É pedir ajuda Para que ele possa construir Uma casa Com tijolos Uma casa Pequena Porém, uma casa Uma casa digna Uma casa Não que a casa dele não seja digna O lar dele é a casa dele Onde ele mora Com sua família Estou aqui na residência Do meu amigo Gil Como é seu nome completo, Gil? Gilmário Maciel de Lima Gilmário Maciel de Lima Trabalha com o que? Trabalho com pesca Você é pescador? Sou E você é casado? Não, sou solteiro Você é solteiro E aqui com você, nessa casa Mora quantas pessoas? Mora aí, meu filho Gil É triste, né Gil A gente saber Que você é um cara trabalhador Eu vejo que você é um cara lutador E com certeza Você tem orgulho De ter construído isso aqui Com o seu trabalho Como foi que você lutou Para construir A sua casa da forma Que ela é aqui hoje? Ah, com luta, né? É, a gente Subi naquela serra ali O rapaz ali O rapaz ali Me deu um acesso Para a gente tirar a madeira aqui E eu Tirando e carregando o ombro Até aqui Essa serra aí E assim vai indo Botando pau por pau E cheguei nesse estado aqui Pedi uma Essa me deram Uma ajuda de ter Né? Consegui trocar a maquita Que eu trouxe Um corte de cana Num hasteia E aqui Também paguei Esse pedacinho aqui De corte de cana também Aí não pode ir todo ano Quanto foi que você comprou Esse terreno? Por quanto foi? Rapaz, aqui foi do meu primo Aqui Ele criou um terreno solto Pocupei baratinho Ele deu para mim Que ele me deu um pé de terra Aqui, rapaz, ele me deu Quatro, quinhentos Certo E aqui mora com você um filho? É, um filho É Quantos filhos você tem? Eu tenho três Aqui com você mora somente um? Como é o nome dele? O Gabriel E o dos outros filhos? Como é o nome? É, o Jefferson e a Ana Beatriz Você gostaria que as pessoas Quem pudesse lhe ajudar Quem pudesse lhe dar essa força Não é porque você seja um cara pidão Gente, para confessar Ele nem queria fazer essa matéria Porque ele diz assim Que trabalha para sobreviver Nunca pediu nada a ninguém Mas a gente sabe que Pedir é melhor do que fazer o que não deve Melhor do que roubar Como diz o ditado E aqui ele está Reivindicando uma ajuda Para que ele possa fazer Uma casa melhorzinha Do tamanho que está Pequenininha Mas que seja uma casa Olha gente Essas paredes Eu não sei se vocês já viram falar É um mosquito chamado barbeiro Geralmente o barbeiro Ele se aloja nesse tipo de casa E o barbeiro ele causa Aquela doença de chagas Que o coração cresce E as pessoas morrem dessa doença Então por isso que Muitas cidades aqui do Nordeste Foram eliminadas Esse tipo de casa Inclusive Aqui na nossa Iracema Tem pouquíssimas residências Dessas ainda Mas eu acredito Que para os próximos anos Eu acredito Que em breve Não vai se ter mais nenhuma Porque Eu acredito Que os governantes Têm que abrir os olhos Para isso Têm que lutar Por moradia Moradia digna Muito melhor do que você fazer Algumas obras grandiosas Não existe obra maior Do que você fazer Uma casa e doar Para um pai de família Que pague aluguel Eu acho que é a maior obra Concorda comigo? É verdade Porque a vida Só é dura Para quem é mole Mas só que a gente luta Para conseguir lá Chega lá Se não lutar também Não faz não Aqui é muita luta Muita força de vontade Então olha ali naquela câmara E diga Gente Se quem puder ajudar Quem puder doar Um milheiro de telha Um milheiro de tijolo Dez sacos de cimento Um saco de cimento Cinco reais Quem puder doar Qualquer doação Para que o nosso amigo Gil Possa fazer uma casinha melhor Possa construir aqui Dois vãozinhos Ou três vãozinhos De tijolo Rebocado Com um pisozinho Com um banheiro A gente vai mostrar aqui dentro Como é que está a realidade Né Gil? Como é realmente Que você vive aqui Né Gil? Exatamente Pode ficar à vontade Pode mostrar tudo Que as pessoas Só acreditam ver Só a pessoa só falar Não vai regretar não Mas se vê Vão ver que é A realidade é essa mesmo A gente não tem muito rico Se é ver assim né Qual o seu maior sonho hoje? Rapaz O meu maior sonho É ver o melhor possível né Não é riqueza Não é nada disso não Vai ter um lugar melhor ainda né Porque aqui É bom Para mim está bom Sabe por quê? Porque Eu não estou pagando aluguel Então né É assim desse jeito aqui Mas é melhor que pagar aluguel Está humilhado pagando aluguel Todo mês chega O papel luz O papel d'água É aluguel O seu maior sonho hoje É poder construir uma casa melhor Para ter uma casinha melhor Não precisa ser muito grande não Que dê para nós Para mim morar Com meu filho Alguém Chegar um filho meu E ter onde ficar Tudo bem Um doivão Um quarto Dois Não precisa ser um palácio não Porque palácio não é Só quem pode E eu não Qual é a sua renda hoje? A sua renda hoje? Minha renda rapaz Eu estou Na faixa de 150 Por semana eu faço 100 120 reais Às vezes Depende do que Trabalho com pesca Pesca você não prevê O que que dá O dia de hoje O dia da manhã Ou seja Você não tem uma renda fixa Você luta Trabalha todos os dias E na semana que dá Tira 100 Na outra semana Às vezes não tira E na outra semana tira Aí faz 40 No final de semana Às vezes faz 20 No começo Aí faz 40 No final Às vezes dá 100 Às vezes É assim mesmo Então a renda Que seja de 200 300 reais Toda semana Não tem Que na realidade é essa Aí só dá Porque você compra Aqui a energia Eu tenho Com o rapaz aí Quanto é que você paga De energia? Água e energia Pronto Quanto é que você paga De energia dividida Com o serviço? Rapaz aqui Esse mês passado Eu trabalhei um dia Ele aí Ele disse Não deixa pra lá Eu fui trabalhar um dia Eu não fui Não prestei conta com ele Não estou sabendo Quanto veio não Porque ele estava Não sei Geralmente quanto é Então eu estou dizendo O papel dele eu não sei Mas eu acho que é uns 100 100 reais Porque tem um congelador aqui A casa dele lá É dois Certo E algo encanado Vem de onde? Vem dali Debaixo ali Comprei essa redinha De prática ali Aí você paga? Paga Algo encanado paga Pronto Gente vamos mostrar aqui Como é a casa do Gil Entra aqui gente Você vê que é uma pessoa Uma pessoa humilde Um trabalhador Olha aqui gente Vocês vejam a realidade Pode mostrar aqui Alas Mostra ali dentro da frente Ali Pode mostrar dentro da frente Uma casinha simples Uma tvzinha básica Do nordestino Trabalhador Vocês vejam aqui Pode entrar aqui Alas Você pode mostrar Ficar à vontade aqui Ele se permite Guarda roupazinho simples E um detalhe gente Olha no piso de barro ainda Não tem piso É areia Barro Isso aqui pode até transmitir Algumas doenças Olha aqui É uma realidade Olha o buraco ali na parede Tá vendo? São coisas que É triste Mas é que nem vocês mesmo Acabaram de ver Ele É feliz porque tem esse rancho É feliz Porque qual o pai de família Que não é feliz Por ter Onde morar? Qual o cidadão Que não é feliz Por ter Aqui no nordeste A gente fala assim Se eu tiver quatro telhas Para morar de baixo Eu estou feliz Mas infelizmente Não é essa a realidade Não é essa a realidade Olha Gil Olha aqui Aqui é o quarto dele aqui Tá vendo? O quartinho dele aqui No piso No barro Tá vendo gente? Olha Pode olhar aí É uma realidade Eu chego até A me emocionar Porque Não era para ninguém Viver mais assim Um país tão rico Um país Muito rico Com muitas riquezas Nós não éramos mais Para viver assim Aqui é a cozinha Gente Olha aqui Alisson Olha aqui o piso dele Aqui Vocês estão vendo Que isso aqui É no piso bruto Fogãozinho a lenha Ali Olha Fogãozinho a lenha Ali Tá vendo? Fogãozinho a lenha Fogãozinho tradicional E um detalhe E um detalhe gente O local Onde a gente Faz as nossas necessidades Olha aqui Alisson O banheiro Do Gil Olha o banheiro Tá vendo? É aí onde ele Não foi terminado ainda Falta de recurso E tá aí O banheiro É isso aí Eles fazem a necessidade Gente No mato Fazer que nem o O matuto No mato mesmo Olha aqui Alisson Aqui Vamos olhar aqui o muro A dispensazinha aqui Tem cuidado aqui Olha aqui Tá indo esgoto aqui Olha Não tem um saneamento Apropriado Pois é isso aí gente Vocês viram um pouquinho Da realidade E eu Reforço Vamos ajudar o Gil Vamos ajudar o Gil A família Ele tem três filhos Um mora com ele Os outros dois Moram com quem? Um mora com a mamãe E a minha Já tem 20 anos Já tá acompanhada já Já tá acompanhada Pois pronto Uma filha já é casada Um filho dele Mora com a mãe E o outro filho dele Mora com ele Vocês tão vendo gente Aqui é uma coisa séria Eu comprovo a vocês Ele não tem renda Alguma É Fixa Ele vive da pesca Pesca hoje Aí apura ali 40 reais No outro dia vai lá Não pega nada Não apura nada E vive numa situação pobre Olha aí o telhado aqui Mas pelo menos A telha tá um pouco nova Né Gil Quem foi que doou essa telha? O Celso que doou pra mim Ah foi o Celso Gomes Pronto Através do Petron E de hoje Vieram aqui E fizeram essa doação Dessas telhas Pronto A telha tá de bom tamanho Eu acredito que A telha tá nova Né Gil Só que Só que as crianças Tinha que ir novas O resto aqui Sabe como é Tá aí Tudo misturado Mas graças a Deus Tá dando pra apurar água Mas Pois Gil Eu quero que você Olhe naquela câmara ali Agora você vai falar Como uma pessoa Vai falar com seu coração Se olha ali e diga Peça ajuda As pessoas que estão ali assistindo Rapaz é o seguinte Quem puder ajudar Graças a Deus Que Deus abençoar Quem quiser ajudar Ter boa vontade De coração né A gente tem que ajudar De coração Ajuda a mim E não só a mim Tem muita gente Que precisa também de ajuda Um pouquinho pra cada um Serve Porque não adianta pedir só pra mim Se eu pedir só pra mim Eu sou orgulhoso Deus não se agrada De gente orgulhoso Se agrada de gente Que tem coração livre Pra pedir pra ele E pros outros Não tô dizendo que Cada pessoa Dê tudo não Mas cada um dando um pouquinho Já Já Chega lá Todo mundo Ajudar um pouquinho Quem tem Quem tem condições de ajudar Ajudar um pouquinho Já é alguma coisa na vida Agora quem não quer Quem não tem E não quer ajudar Graças a Deus por isso também Amém por isso Mas Deus abençoei De qualquer maneira E quem puder ajudar Ajuda a mim E a todos Que nessa city Nessa city, né Obrigado Fique com Deus E fique com Deus Deus abençoe a todos Gente, olha aqui Pra nós dois aqui Olha aqui Olha, eu tô Meio que arrupeado aqui Eu já vivi essas situações Eu já morei em casa assim Já fui muito pobre Hoje ainda sou Mas o que eu ganho Dá pra viver melhor do que ele E o pouco que eu puder ajudar Também vou dar minha contribuição Aqui para o Gil Então aqui A TV Iracema A TV Iracema está com um novo quadro Solidariedade E esse quadro nós vamos Buscar ajudas de vocês aí De todo mundo Por que não de todo mundo, Alisson? Porque a TV Iracema É uma TV web E ela abrange todo mundo Você de qualquer parte do mundo Do Brasil Que queira dar ajuda Vai ficar o número de uma conta aí Na edição da matéria E quem puder fazer qualquer doação Em tijolo, cimento, telha, ripa O que for Procura aqui o Gil A gente vai deixar o endereço aí certinho Ou então procure o de Assis Silveira Ou entre no WhatsApp da TV Iracema Ou no WhatsApp do de Assis Silveira Muito obrigado a você Gil Muito obrigado a você telespectador Imagens de Alisson Duarte Para o programa de Assis Silveira Na TV Iracema A TV Iracema A TV Iracema